Sabes, eu vou acumulando material de trabalho já tem mais de uma década. E aí quando eu estiver feito próximo de Pará, eu sou morrido com esses materiales, entendeu? E aí Eu vou fazer o que eu estou falando. E aí 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 Sente uma curiosidade de deixar isso registrado na posteridade. Vou responder a sua pergunta. Eu gostei sim, tanto do esquema da peça quanto do show. Não é o que eu gostaria de fazer, mas é bom assistir coisas diferentes. Meu make-up é terrível. Faltou o cílio e a lente. Ai, minha lente não, mano. Por que eu abaixo meu cílio? Como você deixou o cílio? Aqui, ó. Você escondeu de mim, viado. Já. Já. Acho que vai ficar legal. Depois do final de tudo... E a chuva reinando. Nossa, tá chovendo muito, né? Tô pensando no mesmo pra chuva. E eles vão pra chuva, né? Porque eu bati lá eles... São tudo band marginal. Ele só faz o que eu volto. Com vida, né? Eu vou botar mais um pouco de credo. Olha, gente. As fotos não serão bem... De... 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 é pior. As que amam a gente. Por favor, pega leve, pega leve, a gente gasta uma fortuna, às vezes é um custo que a gente não precisa, a gente não tem para fazer um trabalho legal, para todo mundo se divertir. Sim, dá uma ligada, mas tem um ponto de respeito com o cidadão, com a família da pessoa. Por favor, um pouco menos de maldade no coração faz bem para todo mundo. Agora a gente está colocando o touro. E esse é grande, viu? É, esse é maior que o 300 de homens. Eu achei estranho a Naisha ter saído no primeiro episódio e ter voltado depois para mim ser combinado. Se você pegar, eu não gosto tanto de assistir os episódios, eu gosto de assistir o trabalho de fazer uma delas individual no YouTube. Se você assistiu shows, o visual, a carreira, o tempo, você consegue entender que a Naisha é muito, muito preparada. Igual todo mundo que assiste aqui no programa, eu não conheço praticamente nada dali além da Naisha, que eu gosto muito das drags de Porto Rico, as latinas, e o Derek Perry, que é o universo da Britney, Britney Spears. Eu gosto, eu acompanho o trabalho dele já faz bastante tempo, porque eu vejo coisas, né? E ele está conseguindo sair da Britney, né? Tipo assim, ele mostrou que ele... A minha é uma necessidade. Ele... Mesmo que ele não quisesse, ele queria fazer isso. Agora, para mim, isso é uma coisa mais qualificada. Você estava junto com ela e com ela, né? Não, eu vi lá no RuPaul, estou assistindo, gente, é a primeira. Exato. Também estou vendo, ué. Ó, a gente não sei se estão vendo esse link. Mas eu vou cortar... X. 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 X.